Seu meu ovo, vivi no seu curo Aú, seu meu ovo Aú, ovo Ovo? Fala, fala Fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Fala Aúju, say me aúju, beat me a little, baby Sing an old égito da prontos, say long ye aúju Sing to near a l una, aúju Oh, my God, what? Want it, want so funny, tic-tac, but maybe loves me granted I want to hang out a son, I want to play show me, right there, from the sun O que é isso? 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 O que é isso?